Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus tudo bem. Ó pessoal, eu queria agradecer a vocês pelos meus 300 inscritos. E se você não é inscrito, que se inscreva lá no canal, pra me ajudar, compartilhe, dê seu like. É muito importante, viu gente? Ó, hoje eu quero mostrar pra vocês como eu faço um pão de queijo no liquidificador. Então, vamos lá. Aqui eu tenho meu liquidificador. Esse pão de queijo é de forminha, né mãe? É, pão de queijo de forminha. Ó, vou colocar aqui dois ovos. Eu vou quebrar direto no liquidificador, porque esses ovos estão limpinhos, eu colhi hoje. Mas quando vocês for quebrar, vocês quebram numa vasilhinha. Aí, dois ovos eu vou colocar. Vou colocar uma xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de leite. Eu pus aqui pra esquentar, pra dar uma amornadinha, porque é pra ficar em temperatura ambiente, porque meu leite tava gelado. Então, uma xícara de chá. E vou pôr aqui uma colherzinha de sal. Ó, um tanto assim, ó. Não vou pôr muito não, viu? Porque depois tem o sal do queijo. Então, agora eu vou dar uma batida. É só uma batida. Tá batendo muito não. Aqui estão as forminhas, onde vai ser colocado. Agora, eu vou pôr aqui duas xícaras e meia dessa daqui. De polvilho. Esse polvilho é doce. Se quiser fazer com azedo, eu não sei se pode. Porque eu nunca fiz. Porque eu só uso esse polvilho doce. Mas eu não sei. Se vocês quiserem fazer, vocês tentam. Porque aqui é só o doce mesmo que a gente usa. Então, agora vamos dar outra batida. O fogão já tá ali sendo aquecido lá no forno, hein? Ai, é bater pouco. Não precisa bater muito não. Agora, eu vou pôr aqui 100 gramas de queijo ralado. Esse queijo aqui é aquele queijo de Minas, o seco. Vou pôr 100 gramas. Vou misturar com a colher, porque já tá meio pesado no indicador. Então, vou misturar com a colher. Fica uma massa meio espessa, né? É. Mas dá pra bater. Dá pra bater, mas fica muito pesado. Então, eu só vou misturar. Aí, ó, gente. Tá pronto. É só isso daqui, ó. Vocês viram, não suja a vasilha. É rápido, simples. Agora, já vamos colocar aí nas forminhas. Essas forminhas aqui que eu uso, é aquelas... Opa, acidente. Caiu. É, essas forminhas aqui, é aquelas forminhas de empada. Então, eu vou colocar aqui. Só vou ali pegar aquele pau de lenha que caiu. Depois, um pau muito comprido lá e queimou a ponta lá e desequilibrou e caiu. O pão de lenha tem essas coisas, né? É. Agora, então, vamos lá. Ó, vocês vão pôr assim, ó. Parece que essa massa ficou um pouco meia dura. Dá um pausa aí. Eu vou buscar um pouquinho só de... Pode pôr? Ó, agora eu tô pôndo aqui nas forminhas. Ó, vocês vão pôndo assim, ó. Ó, só meia forminha, viu? Ó. Agora, eu vou pôr em todas aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, agora eu já coloquei tudo nas forminhas, ó. Ó o tanto que deu. Agora, eu... Eu coloco um pouquinho de queijo aqui, ó. Pode ser qualquer queijo. Eu gosto de pôr mussarela aí, ó. Vai pôndo assim, ó. Um pouquinho cada um. Mas isso aqui é coisas minhas, viu, gente? Se vocês não quiserem pôr, os pão de queijo vai ficar bom do mesmo jeito, viu? Só que, olha aqui, ó. Só que se vocês pôr, o pão de queijo vai ficar mais gostoso, mais saboroso, sei lá. Ou pode pôr também salame fatiadinho, assim, né? Fatiadinho, assim, pedacinho de salame, né? Uai, se quiser pôr, né? Pode ser que põe, né? Pode ser presunto, raladinho. Mas eu nunca pus, não. Eu só põe queijo assim em cima. Aí, como eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouco e um pouco eu vou deixar sem. Pra vocês verem a diferença que vai ficar. Aí, ó. Isso aqui eu ralei naquele ralo que rala a cenoura. Aí, ó. Não pode pôr cebola picada também nessa massa, miss? Não, não pode pôr cebola picada, não. Aí, ó. Esse resto agora eu vou deixar sem. Então, agora nós já vamos levar lá no forno. Vamos lá no forno, vamos lá. Vamos lá no forno, ó. Mostra lá o forno aqui. Mostra o forno. Aí, ó. Como todo mundo sabe... O fogão tá mil aí? Como todo mundo sabe, aí o forno tem que tá quente. Meu forno, ele não tem lâmpada. Ultra moderno. É. A versão moderna. Mas aí, ó. Agora eu vou deixar assar aqui. O tempo de assar é 20 minutos. Já, já eu volto, viu? Pra mostrar pra vocês como ficou. E o... A chaleira tá no fogo com o café, né? Tá. Tá. Ó, pessoal. Agora estão prontos. Olha aqui pra vocês verem como ficaram bonitos os pão de queijo. Olha aqui. Esses aqui, aí, esses que tá assim, ó. É os que pôs a mussarela. E os que não pôs a mussarela em cima, é esses que fica assim, ó. Trincadinho, ó. Olha aqui. Especa como fica lindo, ó. Ó. Olha aqui. Esse ficou mais branco. As formas foram untadas, né? Sai fácil. É. Tudo untadinha. Olha aí, ó. Se vocês deixar bem untado. Mostra o fundo, meu, pra ver como fica. Olha aí, ó. Ele não fica aquela massa, né? Pesada. Olha aqui como vai ficar bonito. Olha por dentro, ó. Olha como que eles ficam. A massa fica leve, né? Deixa eu pegar um desse aqui. Esse aqui. Aí, esse que tem mussarela. Olha que delícia que fica esses pão de queijo. Olha aqui. Isso ficou uma maravilha, gente. Vocês viram. É rapidinho. É 20 minutos. Chegou uma visita na casa de vocês. É 20 minutos. Vocês estão com o pão de queijo quentinho. Da hora. E olha que delícia que fica. Crocante. Macio. Olha que delícia, ó. Fica bom demais isso aqui, gente. Então, vocês façam aí. A receita vai estar lá na descrição do vídeo. Vocês façam e deixam lá nos comentários se gostou, viu? E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e ficam com Deus.